Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje as últimas informações do caso Tamires. Olha, após o sequestro da médica, a polícia deu detalhes de como aconteceu um dos sequestros mais longos da história do Rio Grande do Sul e também do Paraná. Além disso, você vai ver outras informações aqui da nossa região, como a morte de um agricultor que acabou morrendo após uma colheitadeira cair sobre ele lá em Entre Rios do Sul. E também um caminhão pegou fogo no bairro Atlântico, aqui em Erechim, neste fim de semana. Além disso, duas pessoas ficaram feridas ontem à noite em um acidente grave de trânsito no centro de Barão de Cotegipe. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações da nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. E ora, nós começamos o nosso Bom Dia Notícias desta segunda-feira, já falando para você que um agricultor morreu em um acidente com uma colheitadeira no interior de Entre Rios do Sul. Um acidente aconteceu no sábado. Um agricultor de 40 anos morreu na tarde deste sábado na comunidade de linha Panis, no interior de Entre Rios do Sul, em um acidente com uma colheitadeira. Conforme informações, ele trabalhava em uma lavoura de trigo, quando a máquina agrícola acabou tombando. A vítima, identificada como Arley Guti, de 40 anos, teve morte instantânea. Policiais militares isolaram a área onde aconteceu o acidente até a chegada de profissionais do Instituto Geral de Perícias para o levantamento do caso. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas desse acidente. Olha, um caminhão pegou fogo no bairro Atlântico, aqui em Erechim, na última sexta-feira. As causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas. Um caminhão carregado com feno pegou fogo no início da tarde desta sexta-feira, na rua Irmão Leão Magno, no bairro Atlântico, em Erechim. De acordo com populares, o material que estava sendo transportado pelo caminhão teria atingido a rede elétrica e iniciado as chamas. O corpo de bombeiros foi até o local e precisou usar dois caminhões de combate para atender a ocorrência. A cabine não foi atingida pelas chamas e ninguém ficou ferido. E ontem à noite, duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito em Barão de Cotegipe. Olha, dois jovens ficaram feridos em uma grave colisão envolvendo dois veículos na rua Porto Alegre, na região central de Barão de Cotegipe, em frente ao colégio Mário Quintana. De acordo com populares, as vítimas foram conduzidas para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha para receber atendimento médico. As causas desse acidente não foram divulgadas. O acidente foi registrado pela Polícia Civil e ainda não há informações do estado de saúde dos feridos. Seguimos com outras informações e olha um carro furtado foi recuperado pela polícia nas últimas horas. Olha, o veículo modelo Fiat Uno de cor verde foi visto circulando no centro de Erechim na madrugada da última sexta-feira, quando policiais tentaram abordar este automóvel. O condutor aumentou a velocidade e tentou fugir, sendo abordado na rua Pinheiro Machado, onde colidiu em dois carros que estavam estacionados. Após isso, o motorista saiu do carro e fugiu a pé, não sendo mais localizado. Os policiais verificaram que esse carro estava em situação de furto. Diante dos fatos, o veículo foi removido e entrega a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. E um carro, perdão, em uma dupla foi presa por roubo a um estabelecimento comercial aqui em Erechim. Olha, foi durante a tarde da última sexta-feira, quando a Brigada Militar recebeu a informação de um roubo a um estabelecimento comercial na rua Pedro Álvares Cabral, na região central aqui de Erechim. De acordo com populares, os homens estariam com armas brancas e teriam roubado uma quantia de dinheiro. Logo após, eles fugiram em um carro, modelo VW Gol. Após buscas, os dois suspeitos foram abordados e com os mesmos foram encontrados um facão, uma faca e o dinheiro roubado. Além disso, a vítima de imediato reconheceu eles como os autores deste roubo. Diante dos fatos, os homens foram levados presos para a delegacia de polícia, onde foram ouvidos e logo após encaminhados ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecem à disposição da justiça. E olha, a Brigada Militar apreendeu drogas e armas ilegais lá no bairro Atlântico. A Brigada Militar foi até uma casa, na rua Fungêncio Miguel Coff, no bairro Atlântico, onde recebeu a informação que acontecia o tráfico de drogas lá na noite da última sexta-feira. No local, foram encontrados um revólver calibre .32 com três munições intactas, 24 comprimidos de êxtase, 23 gramas de maconha e uma balança de precisão, além de munições calibre .38. Na residência, estavam dois homens com 19 e 23 anos de idade. Eles foram presos e encaminhados à delegacia de polícia e, após serem ouvidos, foram levados ao presídio estadual de Erechim, onde irão permanecer à disposição da justiça. E olha, um carro furtado foi recuperado na cidade de Benjamim, em Constante do Sul, pela polícia. Foi durante a tarde da última sexta-feira, quando os policiais perceberam que dois homens estavam em atitude suspeita e acabaram conduzindo um veículo modelo GM Cadete, de cor prata, lá no centro de Benjamim, em Constante do Sul. Na tentativa de abordar o mesmo, o condutor aumentou a velocidade e tentou fugir, mas foi abordado pela polícia. Dentro do carro estavam dois homens. Em consulta ao sistema informatizado de dados, descobriu-se que aquele carro era furtado. Os homens foram encaminhados à delegacia de polícia de São Valentim e, logo após, foram liberados. Eles foram autuados pelo crime de receptação de produto roubado ou furtado. O veículo foi removido e entregue à delegacia de polícia para ser devolvido ao proprietário. Também, um homem acabou preso com drogas aqui em Erechim. Foi durante a madrugada do último sábado, quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina no bairro Progresso, na rua Estevam Gavenda. Lá, um homem acabou correndo ao perceber a presença dos policiais. O mesmo foi abordado pela polícia e, em revista pessoal a ele, foram encontradas sete pedras de craque. Os policiais também descobriram que o homem deveria estar em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o suspeito, de 34 anos de idade, foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia. E, logo após ser ouvido, ele foi liberado. Seguimos com outras informações. E olha, uma dupla arremessou drogas e celulares para o presídio, mas acaba preso aqui em Erechim. Olha, foi durante a tarde deste sábado, quando os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberam um momento em que um homem desceu de um automóvel modelo Fiat Elba, na avenida Mintas Maciel, e arremessou objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim. Após isso, ele fugiu do local. Durante as buscas, os policiais encontraram o carro e o suspeito na avenida Tiradentes, onde ele foi abordado. De acordo com a polícia, os dois pacotes continham dois aparelhos celulares e um tijolo de maconha pesando 213 gramas. E eles acabaram caindo no telhado da casa prisional. Diante dos fatos, os homens de 29 e 30 anos de idade que estavam no carro foram encaminhados à delegacia de polícia, sendo os mesmos ouvidos e, logo após, foram levados ao presídio estadual aqui de Erechim, onde irão permanecer à disposição da justiça. Nós também tivemos, nas últimas horas, uma mulher presa com drogas lá em Getúlio Vargas. Olha, foi durante a madrugada do último domingo, quando os policiais perceberam que algumas pessoas estariam em atitude suspeita em frente a uma casa do bairro Monte Claro, lá em Getúlio Vargas. No local, foram abordados um homem e duas mulheres. No quarto de uma das abordadas, foram encontradas 17 pedras de crack e 5 cigarros de maconha. Além de uma pedra não fracionada de crack, pesando 7 gramas e 20 reais em dinheiro. Diante dos fatos, a mulher de 18 anos de idade foi presa. Ela foi encaminhada à delegacia de polícia, onde foi ouvida e liberada. Nós também tivemos uma prisão por drogas de um homem lá em Barão de Cotegipe. Olha, esse fato aconteceu após a brigada militar receber que dois homens estariam em atitude suspeita em frente a uma casa que fica na rua Santo Onofre, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barão de Cotegipe, na madrugada do último domingo. Segundo a polícia, um dos abordados havia comprado, naquele momento, duas pedras de crack de outro homem. Dentro da casa, foram encontradas 33 pedras de crack, 23 buchas de cocaína, uma porção de maconha, pesando 38 gramas, 990 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 21 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e, logo após, levado ao presídio estadual de Erechim, onde permanece à disposição da justiça. O usuário que foi abordado, após ser ouvido, acabou sendo liberado pela polícia. E olha, nas últimas horas, nós também tivemos aí um foragido da justiça preso lá em Trindade do Sul. De acordo com a brigada militar, diversas pessoas foram abordadas na noite do último domingo no centro de Trindade do Sul, sendo que um dos abordados possuiu um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 30 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e, logo após, levado ao presídio estadual de Sarandi, onde permanece à disposição da justiça. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Daqui a pouquinho, as informações do caso Tamires. Você vai ver que o taxista preso, no caso, foi inocentado pela polícia. E ele gravou um vídeo falando que até mesmo a sua família foi ameaçada. Também você vai ver os detalhes de como aconteceu esse sequestro daqui a pouquinho, aqui no Bom Dia. Mas agora eu tenho um recado importante para você que está nos acompanhando, você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um bilhar de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra lá na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Já no site da Solar você vai poder ver todas as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Por isso, não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo e daqui a pouco a gente mostra mais o caso Tamires e você vai ver também no esporte. O Ipiranga venceu o Boa Esporte jogando aqui em Erechim no fim de semana. Os gols do Canarinho é na sequência, não saia daí. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Bom dia nas eleições 2020. Debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Marcelino Ramos. Vanei Mafissone. Ademir Antoninho Momo. Discutindo ideias e propostas para ajudar a você a tirar as suas dúvidas na hora de definir o seu voto. Nesta segunda-feira, 26 de outubro, a partir das 8 da noite. Debates e diálogos democráticos. Ao vivo no Facebook, no canal do Youtube e no site do Bom Dia. Debate ao vivo. Eleições 2020. Eleições 2020. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Internet para jogos. Crerá o Telecom. Para redes sociais. Crerá o Telecom. Para estudar. Crerá o Telecom. Para trabalhar. Crerá o Telecom. Para se divertir. Crerá o Telecom. Para os negócios. Crerá o Telecom. Para a família. Crerá o Telecom. A internet para o que você precisar. Crerá o Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Bom dia nas eleições 2020. Debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Mariano Moro. Irineu Fantin. Ivan Marcos Devense. Discutindo ideias e propostas para ajudar a você a tirar as suas dúvidas na hora de definir o seu voto. Nessa terça-feira, 27 de outubro, a partir das 8 da noite. Debates e diálogos democráticos. Ao vivo no Facebook, no canal do YouTube e no site do Bom Dia. Debate ao vivo. Eleições 2020. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito? Cressol. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. Loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse. Cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Bom dia nas eleições dois mil e vinte. Debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Maximiliano de Almeida. Dirlei Bernardi dos Santos. Avilson Lazarim. Euclides João Buterle. Discutindo ideias e propostas para ajudar a você a tirar as suas dúvidas na hora de definir o seu voto. Nessa quarta-feira, vinte e oito de outubro, a partir das oito da noite. Círculo de debates e diálogos democráticos. Ao vivo no Facebook, no canal do YouTube e no site do Bom Dia. Debate ao vivo. Eleições dois mil e vinte. Na vida rotineira, alguns exames são deixados de lado por falta de tempo. Mas este é o momento de conscientização. A campanha do Outubro Rosa foi instituída para alertar a todas as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É necessário um tempo também para cuidar da sua saúde e incentivar mais mulheres a fazerem o mesmo. Um lembrete da Duflo Marcas e Patentes. Seja uma mulher poderosa se amando. Cuide-se de sua saúde e incentive suas colegas a fazerem o mesmo. Conscientize-se sobre a importância do Outubro Rosa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master? Tá em casa! As marcas da doença é o que mais entristece as mulheres. Mas isso fica tão pequeno quando comparado com uma vida. Os cabelos caem, crescem e são apenas fios de cabelo. A vida é muito mais do que isso. Independente da sua idade, cuide-se, ame-se, dê prioridade para a sua vida. Cuide-se e mantenha os seus exames em dia. Um conselho do Dr. André, da Clínica de Olhos Erechim. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações da nossa região. E a gente já começa falando do caso Tamires. Olha, a polícia deu detalhes do sequestro da médica Tamires Gemelli da Silva. E também falou sobre os dois envolvidos aí neste caso que seguem presos. Na verdade, quatro pessoas foram presas. Mas duas já foram liberadas. E segundo a polícia, elas não têm participação no crime. Mas o caso está sendo investigado ainda. Veja os detalhes de como aconteceu este sequestro. Em coletivas feitas de forma simultânea na manhã desta sexta-feira em Erechim e Porto Alegre, a polícia apresentou mais detalhes do sequestro da médica Tamires Regina Gemelli da Silva Mignone. Duas pessoas seguem presas pelo crime. Entre elas, o responsável por organizar o sequestro e uma mulher presa no local do cativeiro. Segundo a polícia, a esposa do vigia e um taxista, que também foram presos, não teriam envolvimento com o crime. E por isso, tiveram as suas prisões relaxadas. Presos, efetivamente, quatro pessoas. Com indícios, assim, para nós, que a gente fala juridicamente, suficientes para se pedir, por exemplo, uma prisão preventiva deles agora, o vigilante e a mulher do local de cativeiro. Eles poderiam ter sido presos em flagrante, mas também por uma questão administrativa, por eles já ter mandados de prisão deferidos contra eles, seria um retrabalho. Cumprir as prisões temporárias, perder em flagrante, não havia necessidade disso. E isso não implica na desconsideração dos produtos que eles praticaram, pelo contrário. Então, quatro presos, dois, muito provavelmente, sendo colocados em liberdade já na manhã de hoje. Conforme a investigação, o homem que planejou o ataque e a mulher presa no cativeiro, realizaram todo o sequestro e chegaram a vir para Erechim alguns dias antes para acompanhar o dia a dia da vítima. Então, no dia 14, eles vieram para Erechim, levantaram alguns endereços. No dia 15, eles vieram para Erechim, ligaram para diversos órgãos públicos aqui, para ter certeza onde é que a Tamiris ia trabalhar, porque ela tem vários locais que ela trabalha. Conseguiram obter essa informação, voltaram lá e no dia 15 mesmo voltaram para o local que era o cativeiro. No dia seguinte, a dupla deixou o carro a 3 quilômetros do local do sequestro e, de táxi, chegou ao local cerca de 7 horas antes do ataque. No dia 16, vieram pela manhã, estacionaram o carro ali perto da Aurora, os suínos ali, e aí ali ele chamou um táxi, e aí pediu para o táxi deixar ele lá na praça da Aldo Ariola. E aí ali eles abordaram e aí levaram a Tamiris. Colocam ela para dentro do carro e fogem ali do ponto onde é que está. Eles seguem para uma região da saída de Erechim. Ali eles, na verdade, o autor principal ali, ele tira tanto a mulher quanto a vinte, colocam elas num ponto ali numa região de mata, eles amarraram os punhos dela e os braços e abordaçaram e permanece ali um pouco, então, a vítima com a mulher que estava tomando conta dela. Ele retorna para a cidade de Erechim com o próprio veículo da vítima e abandona ali numa determinada localidade onde foi encontrado somente, acho que no final da tarde, então, volta de umas 16 horas. o local desse abandono, e esse abandono, na verdade, ele se deu por volta ali do meio-dia, um pouco mais, que foi de forma ininterrupta, arrebatamento, segue para o local da mata, ali ela fica com a mulher aguardando que ele abandonasse o veículo, ele abandona o veículo, ele tenta buscar ali uma corrida de carro, se não consegue, ali ele demanda a uma outra pessoa uma ajuda, essa outra pessoa que auxilia, é uma pessoa popular passando de carro, ele pede uma carona, essa carona foi dada para ele, e retorna para o ponto onde ele havia abandonado o Fiat Uno. Ele pega o Fiat Uno, segue ao encontro da vítima, ele se sequestra e dá comparsa dele, e daí ele segue para a cidade de Itá. Em Itá, foi o primeiro local de cativeiro dela, esse local foi alugado por ele, por um prazo ali, não me recordo talvez certo, mas acho que para quase 30 dias, então, percebam que não seria difícil, de que aquela promessa deles, resolver o caso em uma semana, pudesse estender ali para um período maior. em Itá, eles firmam ali o primeiro local de cativeiro dela, e ali permanecem, e é o que tudo indica, seria o local realmente em que ela permaneceria todo o tempo. Conforme a investigação no cativeiro da cidade de Itá, que seria permanente para Tamires, os sequestradores acompanhavam as notícias pela internet do caso. Lá, eles começaram a desconfiar de que a polícia gaúcha pudesse estar próxima do local. Então, eles decidiram partir para um plano B, trocaram de carro, e seguiram para um novo cativeiro, na cidade de Cantagalo, no Paraná. E o sequestrador, ele tinha planos para ficar no cativeiro ali em Itá. Depois que ele viu uma reportagem, uma matéria, ele mudou o seu planejamento. Então, é por isso que a gente pede, né, conversa, tenta esclarecer, que muitas vezes, eu sei que a ideia da imprensa é sempre ajudar, mas muitas vezes, a gente querendo ajudar, acaba atrapalhando. Então, o sequestrador, ele acabou mudando os planos. Ele estava mais perto de nós aqui, e a gente já estava perto dele também. E aí, com essa notícia, que ele falou que viu na internet, ele foi, trocou de carro, alugou um veículo novo, abandonou o carro que a gente tinha identificado, e mudou e foi para o Paraná. Ainda conforme a investigação, na tentativa de despistar a polícia, o homem seguiu com seu carro até a cidade de Seara. De lá, pegou um Uber até Chapecó, onde locou um Voyage Branco, automóvel, que utilizou para seguir até a cidade de Cantagalo, no Paraná, com a vítima. Ele resolve abandonar esse local de cativeiro, o Itá, e para isso, o que ele faz? Ele segue para, na verdade, ele segue com o veículo dele para a cidade de Seara, é o veículo Uno, ali ele abandona, estação no veículo, enfim, o Chapecó, e segue o Uber para a cidade de Chapecó. Lá ele busca a locação de um veículo automotor numa determinada locadora, essa locadora não tinha, ali talvez, o modelo que ele queria, enfim, e ele segue para uma outra locadora e ali ele loca com o veículo Voyage Cor Branca, que é o veículo no qual ele foi preso, na cidade de Cantagalo. E aí, depois, essa segunda viagem que ela fez, ela, inclusive, relatou que foi muito mais difícil que a primeira. Era estrada de chão, era muito calor, muito bom e sempre amarrada, vendada, com os olhos cobertos. Então, foi bastante sofrido, acredito que ela tenha, ninguém merece passar por uma coisa assim. O local do cativeiro foi descoberto por policiais que abordaram na rua o suspeito e ao fazer uma varredura nas proximidades, encontraram uma casa usada pelos criminosos. Foi encontrado o cativeiro, uma equipe identificou na rua, lá em Cantagalo, o suspeito, o suspeito que estava com prisão decretada. Então, foram fazer abordagem desse suspeito, o suspeito acabou fugindo, houve perseguição e aí, a polícia conseguiu capturar esse indivíduo. Num primeiro momento, ele não colaborou, não citou onde, que estaria escondida escondida a Tamiris, mas aí, na continuidade da ação, a polícia, fazendo uma varredura ali pelos locais próximos, conseguiu visualizar uma residência que, na hora que a polícia passou, desligaram a luz da casa. E isso chamou a atenção dos policiais e aí, chegaram na casa, viram uma movimentação estranha, uma movimentação atípica e aí, ingressaram no local, a Tamiris estava presa num corredor, eles prenderam ela no corredor da casa, deschavearam todas as portas ao redor, deixaram só o banheiro para ela poder usar, mas ela ficou num corredor ali. E essa pessoa que estava cuidando do cativeiro, que também foi presa, que era essa mulher que veio aqui fazer o arrebatamento, fugiu, pulou uma janela, fugiu e se escondeu embaixo de um arbusto ali na casa da vizinha, da vizinha dessa residência. Então, a polícia conseguiu chegar nela e aí, depois, chegou o restante da equipe e aí, fazendo uma busca nas imediações, conseguiram prender ela na casa vizinha ali embaixo de um. Ainda, segundo a polícia, nenhum dos presos por envolvimento no sequestro tem passagens policiais por qualquer crime. Outro fato é que o mentor desse sequestro, há pelo menos dois anos, já tinha pensado em realizar o ataque a Tamires e só desistiu na época porque a médica estaria em férias no período em que ele veio a Erechim. Foi outro fato que chamou nossa atenção. Nenhum deles tem passagem pela polícia. Inclusive, o mentor do sequestro é um indivíduo que trabalha como vigilante em um banco da cidade lá de Laranjeiras do Sul. E, ao ser ouvido, ele nos relatou que já havia pensado em praticar esse crime há dois anos atrás. Então, fazia algum período ali, pelo menos, dois anos que ele já estava planejando essa ação. Então, ele tentou e conseguiu de certa forma monitorar a vítima, saber a sua rotina e escolher o momento mais propício para praticar esse sequestro. Para a polícia, a motivação para o crime foi o dinheiro em que os sequestradores achavam que o pai de Tamires, Berto Silva, que é prefeito de Laranjeiras do Sul, teria. Como ele é da cidade lá de Laranjeiras, e o pai da Tamires foi três vezes prefeito, ele imaginava que ele tivesse muito dinheiro. Inclusive, ele mora na mesma rua lá deles. Da sacada da casa lá da Tamires, você consegue enxergar a casa do mentor ali do sequestro. Então, ele imaginava que, por ele ser político, por já ter passado diversas vezes ali Olha, e o taxista que foi liberado, foi uma das duas pessoas liberadas, acabou gravando um vídeo que está sendo circulando na internet falando sobre sua inocência neste caso. O segundo taxista, ele apenas fez corridas para a mulher que cuidava do cativeiro, mas ele não sabia que realmente aquelas pessoas estavam fazendo o sequestro da jovem Tamires. Veja na reportagem. O taxista da cidade de Cantagalo, Willy, conhecido como o vilão do táxi, gravou um vídeo para o portal Cantu do Paraná falando sobre sua prisão como suspeito no caso do sequestro da médica Tamires Regina Gemelli da Silva Mignone, filha do prefeito Berto Silva de Laranjeiras do Sul, que aconteceu no dia 16 de outubro em Erechim. Após ser detido, o taxista chegou a ser trazido para Erechim, mas logo após teve sua prisão relaxada pela justiça e foi solto. Eles acabaram sendo presos por uma demanda estratégica da investigação e vão ser colocados em verdade e não devem ser tratados pelos meios de comunicação, pelas pessoas que nos assistem como participantes desse sequestro. Conforme as investigações, o taxista apenas fez corridas para a mulher que cuidava do cativeiro. Sendo concluído que ele não tinha relação e nenhum conhecimento sobre o sequestro de Itamires. No vídeo, o taxista fala sobre sua inocência no caso e apresenta o seu alvará de soltura. Ele ainda disse que durante sua prisão, sua família chegou a ser ameaçada. A vocês que viram nas redes sociais o que eu vivi nesses últimos dias a respeito do sequestro que houve com a filha do prefeito de Laranjeiras do Sul, o qual eu fui acusado de ter participação nessa situação. Eu, graças a Deus, provei ao contrário de tudo que me criticava. O meu alvará de soltura está aqui. Graças a Deus eu passei por mão de policiais competentes, uma das maiores equipes policiais do Rio Grande do Sul, que é o DEIC. Muito obrigado. Trataram muito bem a equipe policial de Curitiba. Enfim, todos os policiais do Grupo Tigre e tal, toda a equipe. muito obrigado pelo atendimento, a maneira que eles conduziram isso e provaram a minha inocência. Eu sou uma pessoa do bem. Eu só quero viver o bem. Quero deixar um abraço muito grande. Apesar de eu não conhecer pessoalmente o prefeito Humberto Silva, eu vou falar com ele, eu vou falar com a imprensa, com a minha família, também foi ameaçada nesses dias que eu estava sendo investigado, que eu estava preso. Eu quero dizer que todo mundo sofreu, mas Deus deu força e vai continuar nos dando força. Eu quero dizer muito obrigado a todos que confiarem em mim. Eu sou inocente, sou do bem. O Cantagalo me quer bem, o mundo me quer bem. O meu alvará está aqui, meu povo. O suspeito de ser o mentor do sequestro é um ex-vigilante de um banco de Laranjeiras do Sul e uma mulher. Ambos seguem presos em Erechim. Olha, a polícia segue investigando o caso Tamires para descobrir se houve mais envolvidos. Os dois envolvidos, oficialmente o mandante e a mulher do cativeiro, seguem detidos no presídio estadual aqui de Erechim. Vamos a outras informações? Olha, o fim de semana foi o fim de semana de mais debates aqui na TV Bom Dia. Na sexta-feira foi a vez dos candidatos de Itatiba do Sul. Já no sábado pela manhã, os candidatos a prefeito de Jacutinga. E ontem à noite, apenas um candidato da cidade de Machadinho compareceu ao debate. Quem traz mais informações para a gente é o Nathan Bretenbach. Aconteceu na noite da última sexta-feira o décimo-sexto debate intitulado Diálogos Democráticos com os candidatos a prefeito da cidade de Itatiba do Sul. Estiveram presentes os candidatos Inídio Pedro Munari e Valdemar Sibulski. O debate, mediado pelo jornalista Rodrigo Finardi, aconteceu no espaço dos novos estúdios da TV Bom Dia. Por uma hora e quarenta minutos, os candidatos puderam apresentar suas propostas e ideias sobre os temas meio ambiente, educação, saúde, segurança, agricultura, geração de emprego e renda, obras públicas e habitação. Ao todo, mais de 13 mil pessoas acompanharam o debate nas plataformas digitais do grupo Bom Dia de Comunicação. No sábado, foi a vez dos candidatos a prefeito de Jacutinga, Carlos Alberto Bordin e Roque Carlos Tortelli, apresentarem seus projetos de governo. Mesmo sem a presença de adversário, conforme o regulamento, o candidato à prefeitura de Machadinho, Alcir Grison, expôs no último domingo suas ideias e propostas. Nesta segunda-feira, a partir das oito horas da noite, será a vez dos candidatos a prefeito de Marcelino Ramos, Vanei Mafissone e Ademir Antoninho Momon, apresentarem suas propostas no debate da TV Bom Dia. Muito bem, gente. Olha, hoje, oito da noite, eu tenho mais informações para você dos debates. Hoje, a cidade de Marcelino Ramos, não perde, não. Oito da noite, já está confirmado, os dois candidatos vão estar aqui debatendo e apresentando suas propostas. Seguimos com outras informações. Olha, as universidades federais têm o melhor resultado no ENAD. Veja. As áreas são avaliadas a cada três anos. No ano passado, foram 29 cursos, 23 bacharelados e seis de tecnologia. Dos 389.843 estudantes que participaram do ENAD, a maioria está matriculada na rede privada e a maioria das instituições participantes também é particular. Os resultados revelam que as universidades com o melhor desempenho são públicas. Entre as modalidades de ensino, o estudo presencial continua sendo predominante, com 95% dos estudantes avaliados. Sobre o perfil socioeconômico, o levantamento mostra que 60% são beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o Programa Universidade para Todos, o Prouni. Do total de participantes, 55% são mulheres e 45% homens. O objetivo do ENAD, do conceito ENAD, IDD, não é fazer ranking de instituições, mas prestar um conjunto de informações para a sociedade, para o aluno, para a instituição, para que a gente possa avançar na qualidade de ensino. O ENAD mede o desempenho dos estudantes na graduação e auxilia no aperfeiçoamento dos cursos superiores. Ele avalia as instituições e não os estudantes. 8.368 cursos foram avaliados, 512 deles atingiram nota máxima e os bons resultados estão espalhados pelo Brasil em todas as regiões. Não são instituições que estão só ali no eixo Rio-São Paulo, temos instituições por todo o país. Bom falar de esporte para você que está nos acompanhando a partir de agora. Olha, o Ipiranga venceu o Boa Esporte nesse fim de semana. Olha, o time de Erechim fez a lição de casa e venceu o Boa Esporte por 2 a 1 neste domingo jogando no estádio Colosso da Lagoa. O Canário marcou o gol, o seu primeiro gol ainda no primeiro tempo com Neto Pessoa aos 18 minutos. Ainda no primeiro tempo aos 29, Caprini recebeu uma bola na lateral na área e fez o levantamento. Clayton praticamente na marca do pênalti sobe e coloca de cabeça para dentro do gol. 2 a 0 Ipiranga. Já no fim do segundo tempo aos 49 minutos depois de um bate-rebate dentro da área, Alex Alves pega a sobra e faz um toque para dentro do gol. A bola ainda bate na trave antes de entrar. Fim do jogo Ipiranga 2 Boa Esporte 1. No fim de semana também teve jogo da dupla Grenal. Olha, o Internacional acabou empatando ontem com... acabou empatando. Já o Grêmio venceu o jogo com um time cheio de reservas. O Renato Portaluppi e o Eduardo Cudê falaram sobre esses jogos e a gente mostra para você a partir de agora. Olha, Marcio, acho que o mais importante de tudo é aquilo que eu sempre falo para vocês e em especial falo para o meu grupo. Eu, no momento que eu coloco os jogadores em campo tenho confiança total. Eu não tenho um time, eu tenho um grupo e eu confio em todos eles. Foi mais uma demonstração hoje. Reagimos numa partida difícil para a gente. Saímos atrás, mesmo assim conseguimos a virada praticamente com uma equipe totalmente diferente. Essa é a força do nosso grupo. Não adianta. A cada três dias não tem como você colocar a mesma equipe em campo porque daí você vai começar a perder vários jogadores, jogadores importantes para jogos também importantes. Então, se nós temos um grupo bom, um grupo grande, é importante a gente fazer essa rodagem, botar todo mundo para jogar. Até porque eles estão no grupo do Grêmio e porque eles têm condições. que a maneira de espectáculo sim, foi um grande jogo. Eu acho que nós fizemos um grande primeiro tempo. Eles manejaram melhor a bola no segundo. houve muitas situações de os dois lados. Eles tiveram a sua também. Eu acho que contra um rival desta jerarquia em que estivemos, sobretudo no segundo tempo, depois necessitas concretá-las porque senão é um rival que tem muitos jogos, muita variante, muita jerarquia. Na verdade, tem um equipado do Flamengo. Nós fizemos um grande jogo e a estratégia assim, como a veces falamos, depois temos que ir mudando a medida que vai que vai passando o jogo e as coisas que vão acontecendo e aí vai mudando a estratégia, sobretudo porque sempre repetimos o mesmo, não temos a sorte de ter jogadores da mesma característica do que começam, assim que vai acontecer sempre isso, vai mudar a maneira de jogar de um início à medida que vai crescendo ou que vai passando o jogo. Muito bem, gente, mais informações do esporte, as tabelas completas no site www.jornalbondia.com.br Agora vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital deste fim de semana, quem conta melhor para a gente é o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia Edição neste fim de semana que já traz na capa a médica que ficou presa em corredor e mentor que já pensava no crime dois anos antes. Na coluna do Rodrigo Finardi ele fala do plano de governo da coligação Erechim acima de tudo tem agenda dos debates municipais na página 4 colunistas de opinião e na 5 saúde bucal métodos em constante evolução que possibilitam conforto e também bem-estar na página 6 o fato da foto e na 7 diálogos democráticos com os candidatos da prefeitura Itatiba do Sul Valdemar e Nidio que trocam alfinetadas trocaram alfinetadas durante todo o debate na página 8 a coluna do Igor Miller ele fala sobre o caos e a cortina de fumaça e na 9 evitar desperdício colaborar com a eficiência dos investimentos e dos serviços prestados à população está falando aí do plano de transparência e controle social na página 10 reportagem do Leandro Zanotto o LBN metalúrgica entrega nova estrutura para a ervateira cristalina aqui em Erechim na página 11 espaço pop e na 12 quando não é idade para realizar um sonho parabéns aí a Tassiane Câmara Tassiana Câmara na página 13 está falando do caderno BD Saúde sobre os problemas mais comuns aí na saúde dos idosos tem mais informações mitos e verdades sobre a reabilitação pós-AVC e você também confere aí na página 6 do caderno de saúde dor do ciático tem outras informações também na página 8 saúde do coração e na 13 do jornal impressa do Bom Dia instituições federais recebem notas positivas no Enad na página 14 região de Erechim permanece na bandeira laranja no mapa do distanciamento controlado definido aqui pelo governo do estado tem os classificados do Bom Dia o caderno de variedades e no caderno PET cachorro vomitando espuma branca o que pode ser saiba aí então as dicas para o seu PET na página 21 como reformar a casa sem quebras quebras e na página 22 sequestro médica ficou presa em corredor e mentora já pensava no crime dois anos antes na página 23 está falando aí sobre o jogo do Ipiranga na página 24 chegou a hora de Erechim desafiarem-se no Transcatarina essas e outras informações você pode conferir também no site do Jornal Bom Dia www.jornalbondia.com.br Valeu Natan obrigado pelas informações vamos agora as notícias da previsão do tempo como é que fica o clima no dia de hoje quem conta pra gente a Climatempo uma nova frente fria vai avançar sobre alto mar na altura da costa do Rio Grande do Sul e favorecer o aumento da instabilidade sobre o sul do país tem risco de temporais em todo o Rio Grande do Sul no oeste do Paraná e de Santa Catarina a previsão para o oeste do Paraná de Santa Catarina e noroeste gaúcho é de céu encoberto chuva frequente e volumosa entre o leste gaúcho e o leste do Paraná o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite na região de Porto Alegre as pancadas já vão começar pela manhã intercaladas com boas aberturas de sol já nos demais locais da região incluindo Florianópolis a previsão é de chuva a qualquer hora do dia muita nebulosidade e poucos períodos de sol a mínima prevista em Porto Alegre de 18 a máxima é de 27 graus mínima de 17 e máxima de 23 graus em Curitiba muito bem meu amigo muito bem meu amigo bom dia notícias dessa segunda-feira tá ficando por aqui obrigado pelo carinho da sua audiência você pode ver esses e outros programas no site www.tvbondia.com tudo de bom pra você tudo de especial eu te encontro amanhã a partir do meio dia meio dia um pouquinho aqui na TV Bom Dia com outras notícias valeu gente até mais tchau 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 tchau